Como vencer na vida planejando pequenas ações com muitos resultados que se adaptam a todas as classes sociais? Certamente é uma saída para minimizar os impactos dos 14 milhões de desempregados, jovens, recém-formados, empreendedores e até profissionais já estabelecidos na profissão que querem acumular patrimônio. Pois bem, essa é a proposta do livro Como vencer na vida sendo apenas você, do médico ortopedista cirurgião da coluna André Evaristo Marcondes, que incomodado com a falta de confiança que as pessoas têm para melhorar na vida, oferece essa obra e a gente mergulha um pouco mais no assunto conversando com o próprio médico e escritor, doutor André Evaristo, nosso convidado no Iça Bahia. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, doutor André? Parabéns pela obra e bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Não conheci o programa de vocês, vim ouvindo hoje desde cedinho, é um conteúdo excelente. Obrigado pela oportunidade aí de falar com os seus ouvintes. Prazer todo nosso e o seu parte de um princípio de que a desigualdade social pode ser grande, mas a pessoa pode vencer sim na vida, sendo ela e não se espelhando em pessoas bem-sucedidas. É esse o caminho? É esse o caminho? E o ponto é que o importante não é o seu ponto de partida. O importante é a sua certeza que você pode conseguir o inatingível, o inalcançável, ou chegar tão longe como você nunca imaginou, independente do ponto de partida em que você está começando a sua caminhada. Uma das coisas que a gente considera como um fator principal e preponderante, infelizmente, é uma das coisas menos valorizadas no nosso país hoje, sem dúvida nenhuma, é a questão da educação. Então, o grande transformador de vidas é a educação. E às vezes a gente não consegue educação através de métodos convencionais, como faculdade, universidade, ou grandes universidades fora do país, mas sempre tem um jeito de você terminar o supletivo, fazer um curso de computação, fazer um curso de inglês, estudar no período noturno, educação à distância, sempre que você vai achar uma forma de você melhorar a sua capacidade de educação intelectual. E cada vez que você melhora a sua capacidade de educação e a sua capacidade intelectual, automaticamente você vai estar aumentando o valor da sua hora trabalhada. E assim você começa um longo caminho aí de evolução. Eu vejo que o livro engloba um passo a passo, digamos assim, para melhorar na vida. Existe sim esse aspecto de aquisição de novos conhecimentos, de nova capacitação, que certamente contribui para o crescimento profissional de cada um de nós. Mas e o tão falado mindset, ou seja, a forma de pensar que as pessoas têm e que muitas vezes não ajuda nesse avanço, por mais que adquira novos conhecimentos, por mais até que tenha um passo a passo na frente para seguir. Tem que haver uma mudança de mentalidade também, não, doutor André? A questão é o seguinte, quando a gente fala de mindset, que é a mudança da mente, eu agradeço a sua pergunta porque talvez ela tenha realmente, aí realmente seja o fator preponderante ou o fator inicial, o fator em que a transformação realmente começa. Então, a questão é o seguinte, eu gosto de, eu gosto muito da teoria da evolução, o darwinismo, a evolução. E congelou de novo. As mutações. Estão ouvindo? Alô, alô? Pode continuar falando. Perfeito. Então, a teoria de darwinismo ocorre ao acaso, no meio ambiente, ele vai selecionar os indivíduos mais ácidos. Se você conhece, você tem mutações, você é diferente das outras criaturas, e você está sendo selecionado pelo ambiente em que você vive, de uma maneira ativa nesse processo de seleção, e não de uma maneira seletiva. É, está difícil, né? A gente está agonizando a conexão. É que está fugindo toda hora. Voltou, voltou. Vamos ver se a gente consegue agora, vamos lá. Voltou, voltou. Eu acho que a gente vai conseguir. Veja bem, vocês chegaram na evolução, conseguiram entender, conseguiram pegar o raciocínio, o conceito? Sim. Perfeito. O segundo ponto principal, e isso daqui eu acho fundamental, e eu queria que ficasse para os seus ouvintes e telespectadores no caso, essa mensagem específica que é o seguinte. O ser humano, a gente já passou pelo Big Bang, formação de outros planetas, formação da Terra, a água, a primeira molécula de DNA que se formou no oceano, e a evolução que ela veio vindo até formar o ser humano. Então, em termos de evolução, nós já somos a Ferrari da evolução. Nós já somos as criaturas mais evoluídas que existem. Nós passamos por milhões e milhões e milhões de anos de evolução e seleção natural. Então, você já tem o que você precisa para vencer. Você precisa de caminhos. E assim, existem caminhos que são importantes. Existem pedras que são importantes. Você tem a questão da saúde. Então, não adianta você ser um gênio e morrer de 30 anos por obesidade e tabagismo. Você precisa, e é super importante, uma estrutura familiar sólida. Então, vários estudos mostram que estruturas familiares sólidas, elas vão dar descendentes com uma chance ou com potencial melhor de desenvolvimento. Aí, vai ter o nosso ouvinte que vai falar assim, tá, mas a minha estrutura familiar não foi sólida. Tudo bem, então, dê uma sólida para os seus filhos, para que eles tenham a evolução que você não teve. Ficando bem claro que, nos dias de hoje, uma estrutura familiar sólida, são adultos responsáveis que vivem em harmonia para proteger uma criança ou um adolescente no processo de desenvolvimento deles. Não tem nada a ver com a sexualidade ou com a formação de casais. Tem a ver com uma estrutura familiar que proteja a criança mais nova. Então, até o conceito de família hoje, ele mudou, e na nossa obra, a gente tenta fazer a coisa de uma maneira extremamente ampla que aborde todas as classes e todos os indivíduos. Então, como você bem colocou, primeiro eu preciso mudar meu mindset, primeiro eu preciso acreditar em mim, acreditar que eu posso. A educação é um outro pilar fundamental do desenvolvimento. A saúde é um pilar fundamental do desenvolvimento. A organização familiar é um pilar fundamental do desenvolvimento. No meu ponto de vista, um dos fatores mais importantes para que você realmente mude de patamar de vida é a espiritualidade. É fundamental que o ser humano tenha espiritualidade. Não estou dizendo dele ser católico, dele ser evangélico, dele ser muçulmano, dele ser... mas assim, não é a religião, é a espiritualidade, é a capacidade de você sentir que existe alguma coisa que é maior do que você. de você, apesar de ser um ser tão evoluído, você entenda a sua insignificância perante ao universo e tente se tornar alguma coisa mais importante dentro desse... A gente está tendo dificuldade de conexão... A gente está tendo dificuldade de conexão... Voltaram? Voltou? Voltou, agora voltou. Super importante... E que vive assim de uma maneira bem explícita também é a questão da responsabilidade social do adulto. Então, hoje a gente vive numa situação política, tá? Pelo amor de Deus. Mas hoje a gente vive numa sociedade, ainda mais na sociedade... Eu e vocês, os apresentadores, tão queridos, que é uma sociedade que eles só querem direitos, mas eles esquecem dos deveres. Então, a gente como ser humano, como adulto, como responsável, a gente tem deveres em relação à nossa sociedade, à comunidade em que a gente vive. A questão de você ajudar o próximo, de você gerar emprego, de você estender a mão para quem precisa. A questão do bom dia, boa tarde, boa noite, dar a mão, do cumprimentar, do tratar todas as pessoas por igual. Então, são vários fatores que eles parecem simples, parecem óbvios, mas se você escalonar eles e você vier introduzindo eles na sua rotina, você vai se tornando um indivíduo melhor. E conforme você vai se tornando um indivíduo melhor... Pode falar, perdão. Quando o senhor trata sobre educação, é uma questão delicada do Brasil, porque, infelizmente, nós não temos uma educação que permita a evolução, tirando o próprio conceito do darwinismo que o senhor citou. E o país é extremamente desigual. Nós não temos oportunidades igualitárias para todos os brasileiros. Qual a proposta que o livro do senhor traz para que pessoas em condições desiguais consigam atingir postos de enriquecimento, digamos assim, como é um dos conceitos que é tratado? Perfeito, senhor. Eu gosto muito de um exemplo. Então, assim, eu gosto muito de um exemplo que é o seguinte. Infelizmente, a gente não consegue fugir de determinadas realidades. E não sou eu ou você, infelizmente, que vamos poder mudar essa realidade. A gente precisaria de gerações de políticos decentes. Mas, como indivíduo, a gente tem que buscar o que é melhor para a gente. Então, vamos pegar o exemplo que só tem o segundo colegial, o terceiro colegial, o segundo colegial completo e seja essa a função dela. Aí ela se esforça e paga um supletivo à noite no terceiro colegial. Aí ela faz um curso que caiba dentro do orçamento dela de uma planilha de Excel no computador. A partir daí, pode ser que ela consiga mudar de caixa para a função X dentro daquele supermercado. Em vez dela gastar aquele dinheiro, ela vai investir num outro curso de logística e administração noturno, duas vezes por semana, das oito às onze. Aí pode ser que ela vire gerente daquele supermercado. como gerente daquele supermercado, ela vai ter um salário que permita a ela pagar uma escola particular para o filho. Aí o filho vai ser uma... vai ter uma... e ele pode ser um doutor e mudar a realidade da mãe a partir do ganho de salário dele. Então, assim, o livro, ele dá vários caminhos possíveis para que cada um adapte isso dentro da sua realidade. Quando a gente chega na parte de finanças, a gente dá vários exemplos de que, assim, para que você invista, para que você consiga investir, para que você consiga enriquecer, por assim dizer, o mais importante é você ganhar mais do que você gasta. Você fala, tá, mas eu não ganho mais do que eu gasto. Ótimo. Então você tem duas opções. Ou você vai ganhar mais por hora trabalhada, ou você vai ter que trabalhar mais horas. Maravilha. É simples assim. Aí, quando a gente chega dentro desse contexto, eu vou dar para vocês um exemplo familiar do meu avô. O meu avô é da época pós-guerra, o pai do meu pai. Ele tinha três empregos. Então ele trabalhava de manhã como propagandista de remédio, com aqueles homens que carregam as malas e vão nos consultórios médicos apresentando as medicações. No período da tarde, ele era da cavalaria do exército, e à noite, ele era a segurança noturna de uma fábrica. Ele trabalhava os três períodos. Ele não tinha um emprego, ele tinha três empregos. Ele se matava. Mas ele formou o meu pai médico, minha tia juíza de direito e meu tio engenheiro. E eles ganhando, mudaram a realidade do meu avô. Então, às vezes, você não vai ser a porção do seu DNA que vai ter um iate, mas você vai ser a porção do seu DNA que vai dar um passo fundamental para que seu neto tenha. Então, voltando à teoria do Darwinino, porque eu vou colocando, o livro ele vai colocando obras e textos científicos para trazer o crescimento individual para uma área mais científica. O DNA da gente, quando ele é transmitido para os nossos descendentes, ele é a gente. Dr. André Evaristo, que é médico e escritor, está com esse novo livro, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Para a gente encerrar, Dr. André, o livro foi lançado agora em fevereiro em São Paulo, não é isso? Sim. Teve o lançamento dele lá na livraria Martins Fontes, em São Paulo. E como é que as pessoas fazem para acessar, para conseguir adquirir esse livro? Então, digitando Como Vencer na Vida Sendo Apenas, Como Vencer na Vida Sendo Você, você já entra num link que vai te levar para as páginas de compra, tanto ele na parte de e-book pela Amazon, como o físico em diversas plataformas. Então, você consegue em várias plataformas extremamente conhecidas, o acesso é fácil, vai ser entregado na casa de todo mundo, no Brasil inteiro, para quem preferir o livro físico. Maravilha. Eu, como leitor antigo, eu gosto do papel, eu gosto do livro físico. E só queria deixar como última mensagem que isso que nós estamos discutindo é a parte básica, que é a parte inicial, é a parte que é interessante para os ouvintes ouvirem. Mas quase 30% da obra, ela é voltada para o enriquecimento real, para o mercado financeiro e para estratégias um pouco mais complexas para o mercado de opções e derivativos. Então, ela consegue pegar uma ampla parcela da população, desde os iniciantes até aqueles que realmente querem dar um salto maior aí no enriquecimento pessoal. E parabéns pela iniciativa, muito obrigado mais uma vez ao doutor André Evaristo. Obrigado, eu que agradeço. que é médico ortopedista, cirurgião da coluna e autor desse livro Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia. Agora são 7h42 na Tarde FM.